Música 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 Mas que nem que não vai empregar Se inscreva Ok E ap Aperta o cinguinho Eu não entendo... Eu não entendo... Poxa... Porra com a minha ideia! Porra que porra? Porra que me acolha? Que loucura! Eu não entendo... Oooo! Que legal! Não, eu não entendo... Não, eu não entendo... Não, eu não entendo... Não entendo... Não entendo... Eu 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 entendo... Eu não entendo... Eu 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 entendo... Vamos voltar com esse aqui, né? Aê, com... Muito sábio! Bora! Aê! Não dá! Então é isso! Essa dele já é só uma! Vou fazer aqui! Aê! Não dá! Me espera que eu não tá tendo! Me segura aqui! 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 Tchau! 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 Tchau!